A estocagem de alimento é uma prática que pode ser útil em várias situações. Desde a emergência até a economia, a reserva de alimentos pode trazer muitos benefícios. Mas como começar? Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais estocar alimento é importante e como fazer isso de maneira eficiente e segura. Olá, Alfa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Daniel de Luca e este é o canal InfoAlfa S.A., onde trazemos informações e curiosidades sobre o mundo pré-pessoalvencialista e também pelo mundo da sobrevivência. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre estocagem de alimento, porque é importante e por onde começar. Mas antes de começar, já vou pedir para vocês já deixarem o seu like nesse vídeo e assim o YouTube recomenda para todo mundo que gosta desse assunto. E se você ainda não é inscrito no canal, já vou pedir para vocês se inscreverem porque temos conteúdos como esse toda semana. Como já foi dito no início desse vídeo, ter um estoque de alimento pode ser útil em várias situações, desde a emergência até mesmo na economia familiar. Isso mesmo, a estocagem de alimento pode ter vários benefícios para você e sua família. Mas como começar? Mas antes de responder a essa pergunta, temos que responder uma outra, né? Por que estocar alimento? Há várias razões para as quais as pessoas escolhem estocar alimento. Eu vou citar cinco delas aqui para vocês. Número 1. Emergências. Desastres naturais como furacões, terremotos e enchentes podem interromper, mesmo que temporariamente, o fornecimento de comida e deixando você e sua família sem acesso à comida fresca. Nesse caso, ter uma reserva de alimento pode ajudar a garantir que você e sua família tenha acesso à comida nutritiva, segura e saudável nessas situações. Número 2. Economia. Comprar alimentos em grande quantidade quando eles estão em promoção com certeza é uma maneira de economizar dinheiro. Além disso, estocar alimento ajuda a evitar viagens frequentes ao supermercado, economizando seu tempo, seu dinheiro e o combustível do seu carro. Número 3. Qualidade e frescor. Alguns alimentos frescos, como frutas e legumes, podem ser congelados ou armazenados de outra maneira para consumo a longo prazo. E isso vai permitir que você tenha acesso a esses produtos durante o ano, mesmo que esteja fora de sua época. Número 4. Segurança alimentar. Ter uma reserva de alimento pode ajudar você a se sentir mais seguro, sabendo que tem acesso a alimentos, independente da crise que você esteja passando, ou seja, da situação que você esteja. Número 5. Autossuficiência. Estocar alimento é uma maneira de deixar você mais autossuficiente e menos dependente de fontes externas de alimentos. Então, como estocar alimentos? Eu vou lhe destacar aqui 7 dicas importantes para você começar a estocar alimentos. Número 1. Escolha alimentos que tenham longa vida útil e sejam nutritivos. Alimentos como arroz, feijão, aveia, frutas desidratadas e legumes enlatados são uma boa opção. Número 2. Compre alimentos em grande quantidade quando estão em promoção. Isso pode ajudar você a economizar dinheiro e vai garantir que você tenha uma reserva de alimentos. Número 3. Armazene seus alimentos em locais frescos e secos. E isso pode incluir uma dispensa, um armário ou um porão, caso você tenha um. E certifique se os alimentos estejam em recipientes bem fechados para evitar a contaminação de insetos ou de outros animais. Número 4. Rodízio. Faça o rodízio dos alimentos armazenados regularmente. Usando primeiro os alimentos mais antigos e substituindo pelos novos. E isso vai ajudar que os seus alimentos estejam sempre seguros e frescos para comer. Número 5. Use técnicas de armazenamento adequadas. Alguns alimentos como o arroz, feijão, ou seja, os grãos em geral, podem ser armazenados em suas embalagens originais, desde que não estejam violados. Mas o mais recomendado é estocá-los em garrafas pet. Eu tenho uma playlist inteira falando sobre isso, como estocar alimento em garrafa pet. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada e também na tela final desse vídeo. Porém, outros alimentos como frutas e legumes precisam ser congelados ou guardados em compotas para prolongar a sua vida. Número 6. Considere o uso de um desidratador de alimentos. Um desidratador de alimentos pode preservar uma variedade de alimentos, como frutas, vegetais e carnes. Alimentos desidratados podem ser armazenados por muito tempo e são fáceis de reidratar quando necessário. Número 7. Faça um plano. É importante ter um plano de como você irá usar os seus alimentos estocados. E isso pode incluir refeições regulares, como também situações de emergência. Ao seguir essas dicas, você pode começar a construir a sua reserva de alimentos que estará lá para você e sua família em momentos de necessidade, seja em um caso de desastres naturais ou simplesmente uma maneira de economizar dinheiro e de comer de uma forma mais saudável. Pois ter uma quantidade de alimentos armazenados pode trazer tranquilidade e segurança para você e sua família. Além disso, estocar alimento pode ser uma maneira de manter você mais autossuficiente e menos dependente de fontes externas de alimento. Comece a planejar sua estocagem de alimento hoje mesmo e fique mais preparado para qualquer eventualidade. E você já iniciou as suas reservas de alimento? Conta aqui nos comentários como você faz. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar que eu respondo, ok? No mais, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E já peço para vocês deixarem o seu like. Se você é novo aqui e não conhecia o canal e gostou desse conteúdo, já se inscreve que tem vídeos como esse toda semana. E não se esqueça que o InfoAlpha SA já está com as suas portas abertas para você se tornar um membro. Só clicar aqui no botão Seja Membro para conhecer todas as suas vantagens que você vai ter aqui como membro, tá ok? E para você que ficou até aqui, vou deixar alguns vídeos aqui para você assistir. E um deles aqui é a playlist de estocagem de alimento em garrafa PET para você assistir, tá ok? Fui. Número 4. Segurança. Número 1. Emergências. Desastres naturais como furacão, terremotos, enchentes podem interromper o fornecimento de emer... Olá, Alfa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Daniel de Luca e este é o canal InfoAlpha SA, onde trazemos informações e curiosidades do mundo pré-pessoalimentalismo. Vista.